Não, o Keila, a cara não pode ser essa, pra você pedir tem que ter uma cara boa, tem que fazer uma cara, é, como por exemplo, você, ah, entrou areia no esfundilho do biquíni, é aquele incômodo. Assim, ó. Não, isso não é incômodo, é desespero, né? Ah, isso aqui é muito tarento, tá, mãe? Né, feiúra? O que é que é? Tá demitida, tá não feio nada direito. Ô mãe, mas e a filial? Meu Deus do céu, eu vou ter que aceitar mais gente, sabe, vou ter que pedir currículo Vitão. Mãe, é currículo Vintain. Não, é Vitão mesmo, porque pra mim é referência de trabalhador Vitão, que aquilo ali nos cortes e paredes, nossa, era trabalho braçal mesmo. Olha aqui, tu tem que se ligar que hoje tem inauguração do teu empreendimento, tem um piscinão, esqueceu? Meu Deus do céu, eu falo no Vitão, eu esqueço das coisas, sabe, aí tem que ir embora. Só não me pode faltar água hoje, que pra encher aquele piscinão é igual teu pai pra funcionar. Demora? Ai mãe, para de chorar do meu pai também. Mas é verdade, broxa. Ai, você faz os comentários que não tem a menor necessidade. Ele está broxo, meu marido. Ué, e daí? Corre! Eu vou lá pra você ir na pazarela, na pazarela da beleza. Ei, Graça, vem cá, tá cheia da grana, hein, pra fazer uma piscina dessa. Eu ganhei processo, pobre quando está com dinheiro é processo, tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da chubaquira, me deixaram com o Duargazi aqui dentro, ganhei dois panos de chão que eu tirei e ainda fiz o piscinão. Vem cá, Graça, por que tu colocou o nome da criança de chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete. Vou ter em homenagem as duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha chubaca e a chubaquira. Chubaquira. Olha só, tu tá cobrando pra entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade tá pagando meia. Vem cá, Graça, e eu na minha idade, pago meia também? É, pago meia e usa sunga geriátrica. Ah, porra. Morre! Para de falar assim com meu pai. Chaca, morre. Agora, ó, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o quê? Que é de graça? Minha querida, isso aqui pra fazer esse piscinão foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso engordou, né? É, é por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porradas da vida. Acho que eu tomei umas porradas também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra, né? Papo sério agora, hein? Isso aqui é o empreendimento da minha mãe, eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpite. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Amor! Vai, pra garantir. Olha só. Pois é. Vou dizer. Eu vou colocar meu biquíni no fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu bloco na rua. Não, com fio dental não é bloco, né? É a bunda mesmo. Amor. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni, ele é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papirã é mantenha temática. Aê, mãe! Uhul! Ah, uhul! 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 Aê, eu quero ser segurança nessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Vou segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete, irmão. Qual que tu não tem? Cacete. Aqui, ó. Vanessão, lá de Vila Isabel, me emprestou. Ai, gente, que saco. Amarrar até um grude. Não tô aguentando. Tá falando na cara. Ah, é? É isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Cunha. Sem querer te ofender, é uma dica. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Vemvejosa, hein? Ô, mãe, erra! Me erra! Ô, mãe, é? O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua rendícula. Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ô, Michael, por favor, né? Se recomponha, bro. Se recomponha aquela boca, Amarraia. Calma a boca, tá pra nascer o homem que vai me domar, meu bem. Eu tô vivendo a era do empoderamento, querida. Eu sou livre. I am free! Ué, mãe, quer de quem? Então, tu quer um noivo? Ah, pra passear de carro. Pra bancar ele, né? Mas eu não sou interesseira, mãe. Não. Não, não. Gracinha do meu coração. Ih, caiu. Minha coisa querida, meu tesão. Ah, mãe, que bonitinha a poesia dele. Ah, bonitinha. Ah, tá bonitinha. Aqui, mãe, aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente, que eu sinto a guardar água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo. Só que, Mocinho... Mãe, por que a senhora não manda a moça ir embora? Eu tô querendo mandar a moça ir embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido, hoje em dia, tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Sinceramente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu irmão Milo tá igual ao bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque o moço, enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei, mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando, tô escutando, ó. Que bom, que bom. Senão ia ser broxa e surdo. Ó, aqui, ó. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro, porque ela sabe abrir a caixa de administrador. Olha aqui, ó. Dá licença, ô, senhor, senhor. Ô, senhor, né, vem cá. Como é que tu não tá fazendo porra nenhuma? É, vai lá embaixo, pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. É, arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Camisinha? Claro, que eu já vi um homem bom ali. Uma mulher prevenida vale por dois, né? Ô, mãe, e o meu pai? Não vale por um. Mas eu queria tanto dar um mergulho, eu tô pronta já. Eu queria ser rica, eu tô pronta. E eu tô aqui. Então vai pro mercado. Olha aqui, mulher e menina não vai ficar. Vai lá e pra cá, não vai. Mulher e menina não vai, vou junto então, bro. Não vai. Eu vou junto. Não vai. Eu vou. Vai. Vou. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. V. A. Ó, tio, não vai. Tá entendido? Tá entendido. Vai lá. Você vai. Pode ir. Eu vou. Vambora. Ô, mãe, olha aí essas pessoas se coçando todas. O que que eu amo? Ô, mãe, só me lembra, não sabe o quê? O que é? Quando eu tive catapora. Gente, não é culpa das miçangas, não. Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro. Olha só. Ih, chegou o Inmetro, hein? As coisas não podem continuar desse jeito, não, hein? Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro. Isso, amarra aí, irmão. Vamos pra dentro. Vai dar porrada. Vai dar merda. Isso aqui. O picolé da nena. Olha aí. Tem o picolé. Ah, que amor. Tem picolé de coco? Tem picolé de coco. Tem picolé de milho verde? Tem de milho verde. Tem também picolé da pamonha quentinha. Mamãe, o pessoal quer saber se a água tá limpa de verdade. Tá, tá limpa. O problema é que é todo mundo com o nome sujo e quando entra, suja. Mas o pessoal quer que a senhora dê um mergulho aí pra ver se tá limpinha mesmo. Mergulha, 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 mergulha. Não, não, eu não posso mergulhar na piscina, porque eu não me dou com piscina. Eu prefiro mangueira. Ai, mãe, eu também adoro a mangueira e o chuveirinho também. Ai, eu também. Adoro chuveirinho, água quentinha, batendo. Cara, cara, não. É bom. Mas, graça, se fala em inferno, a sua filha Chubaquira chorou o dia inteiro, tá? Ai, é verdade, hein, mãe? Foi. Chorou pra caraca, eu fiz de um tudo. Eu até achei que ela tava sentindo alguma coisa. A senhora olhou pra ela, ela sentiu medo. Mas isso é verdade, engraça. Depois que essa menina entrou de férias na creche, gente, nem eu consigo dormir em paz aqui. Se eu quisesse um filho, eu arrumava. Como que não vai arrumar filho, Geralda? Tu nem fecuna mais. Porra, tá com os óvulos tudo idoso. Ei, eu não tenho nem homem mais pra coisar, pra botar os bichinhos lá dentro. Que não tem homem o quê, minha filha? Fique sabendo que os homens ficam loucos comigo, tá? Ah, deve ficar mesmo, né, Geralda? A cara de quieta não para de falar isso é de enlouquecer qualquer homem mesmo. Olha aqui, graça. Que que é? Você tem que dar um jeito nessa criança, pô. Por que que você não dá se você também é pai, eu acho? Não, mas eu acho. Não, olha aqui. Eu não dou um jeito porque eu tô muito cansado. Cafá de quieta não dá porra nenhuma pra ninguém? O dia inteiro deitaram? Ah, mas eu fiquei o dia inteiro aqui nessa piscina aqui. E tu pensa que ficar na piscina não cansa? É, olha só, eu tô até molinho, ó. Tá molinho. Tá molinho igual tuas partes. Mãe. Eu tô falando, né, você faz um João Bobo essa porra? Ah, eu não. Seriamente, tu chateada com teu pai, Brite? Mãe, eu não quero ouvir essas coisas. Ah, eu leio o negócio pra essa verruga, pô. Ah, o que é isso, pô? Ah, seriamente, olha, eu devo ter sido uma pessoa muito horrorosa na outra encarnação. Na outra encarnação, então deixaram um pouco pra essa ainda, né? Ah, falou aí a Maju da favela. Ah, papo, aqui é o William Bonner. Que isso? Porra. Que isso? Claramente, eu, hein? Pô pra dentro, pô. Pô, desculpa. Você chega só arrumando confusão. Meu Deus. Quando eu desço aí, volto, remoto e recolo no par. Toco teu... Não pode, caralho. Tu me parou, pelo amor de Deus. A chumarquira finalmente conseguiu dormir em silêncio. Ah, ela dormiu? Tô. Telefone. Puta que parou o telefone. Caraca. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê a porra do telefone? Ah, cala. Calma aí, eu tô na... Ah, mãe. Eu tinha botado uma chupota pra me dar prazer. Alô. 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 Eu não vou pedir perdão, não. Quem tem que pedir perdão a Deus foi você. Tô acabou de acordar o capeta. Não, porra. Quem tá ao vivo? Que não tem ninguém vivo aqui. Eu tô morta, meu corpo que já tinha que ser enterrado. Alô. 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 Eu tô ao vivo na rá. Na rádio? Eu tô ao vivo na rádio Glória FM. Põe aí. Peraí, eu vou ligar. Glória FM. Liga. Exatamente. É que a senhora se inscreveu na promoção e foi sorteada. Meus parabéns. A senhora ganhou um convite para o camarote VIP do show do Belo hoje à noite. Ai, o Belo ainda vai buscá-lo em casa, conforme o nosso regulador. Ai, que nervoso. Ai, me deu um caganeiro. Grito. Grito do céu. Mãe. Mãe. Tô mal dor de barriga. Mãe, você tem dor de barriga mesmo. O que você falou, filha? Desculpa. Eu não sabia, mãe, que você gostava tanto do Belo, assim, pra ter até dor de barriga. Eu nem sei quem é o Belo. Mulher, você ficou maluca. O Belo é o cantor mais gostoso que tem no samba e no pagode, mãe. E qual que é o problema? Eu tô de golpe é igual. Porque eu sou a mulher mais gostosa da favela da comunidade. Ô, dona autoconfiança. Essa senhora não conhece o artista. Por que você se inscreveu na promoção, mãe? Porque eu sou pobre. Os pobres vêm de comprar faca junto a selo pra fazer minha faca, porra. Saia mais barato com o papo, porra da faca. Eu também acho. É, mãe, mas não caia nessa, porque beleza não é tudo na vida, sabe? Ah, isso aí o Maicon tem toda razão. Ora, veja meu caso crássico. Eu podia ser escrota, eu podia ser escrota, mas eu sou maneira e eu tenho beleza externa. Tu tá externamente enganada. Meu Deus! Tá, porra, parece que eu não acorde. Tá dando a vida, corte. Não, de Deus, 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 de Deus. Me adorou, Zé, me... Caraca, cara, que gritaria é essa? Já chega a chubaquira chorando a noite inteira nos nossos ouvidos aqui e não dá, não. Pois é, eu e a Pepecuda não conseguimos dormir nadinha. Caraca, não foi por isso, né? Foi por a chubaquira, o cara botando a chubaca com a puta do Fusca aqui, ó. Ué, ô, Marraia, eu não sabia que tu tinha o Fusca, eu acharro que tu só tinha o moto. Eu acharro que tu tinha cérebro. Cérebro. Ô, senhora! Policiata, para! Essa menina tá com algum problema, eu tô ouvindo ela lá da piscina, tá chorando alto pra caceta, não dá, vai fazer alguma coisa, não vai fazer nada? Nossa, a marraia tá chata, virou uma chataia. Chataia? Tô chata! Porra, tô chata! Eu que cobrema, quem tá com cobrema já de solo fica eu, porque essa criança sabe que eu não tenho jeito com criança. Ah, teve 14 filhos. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu 14 vezes? Eu gosto de praticar. Nossa, meu irmão. Ué, sogra, usasse camisinha, né? Tá. Eu usei camisinha. Usou? Eu só tava sem calça. Isso é o que a gente ainda fala. Eu tô se viçando! Dica, eu só quero saber quem é que vai ficar com a chuva pra gente poder finalmente ir nesse show. Ó, uma raia. Uma raia. Quê? Não vou ficar não, vou me arrumar. Tem o nível da sogrona? Basta a mulher? Isso tem compromisso. Ah, tá bom com Deus. A campanha. Meu Deus do céu. É o Belo. Olha, calma, a gente não sabe. Não, deixa que ela tente, tô nervosa. Ai, tô nervosa. Se foi ele, eu tô nervosa. É o Belo! Meu Deus! É o Belo. É o Belo! Leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima. Que que é isso? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Posso saber que palhaçaram toda essa gritaria levar a chupaquina lá pro meu puxadinho? Por quê? Não tem criança mais nessa casa, a criança tá dormindo. Acabou, tá? Acabou. O Belo não pode saber, o Belo não pode saber que tem criança aqui. Ele tá Dudu, ela tá Dudu lá, Duduzinha. Ok, eu vou abrir. Tá, abra. Fazer a posse do Feira pra receber esse homem, minha atenção. Olha a palavra, gente. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Para! Gente, que prazer. Prazer estar aqui com você, na casa de vocês. Que prazer estar aqui. Bela do céu, o Brancelha é todo nosso, cara. Eu queria te dizer pessoalmente que pessoalmente você é muito mais budista. Obrigado, obrigado. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês estão falando baixo por quê? É porque eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele? Dá certeza, sogrinha. É pra ver. Peraí, olha. O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Estou tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto, eu canto também, Subirá. É, mas é bem diferente, né, Marraia? É diferente que eu fiz o fama, porra. Eu canto. É bem diferente. Só que ele tem microfone e você, não. Tu quer ver minha Subwoofer? Claro. Tu quer... Tá com saudade do microfone, né não, Sonata? Ah, mas... Tá com saudade. Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Tá com... Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Calma aí, me bateu. Porra, eu vou me bater. Calma aí, me bateu. Calma aí, me bateu. Qual de vocês que é fã que ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor. Obrigado. Ai, me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta, a minha? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Oi? Oi? É... Música, música? Sete, oito, vai. Vai. Traz pra mim, traz pra mim. Leva pra... Sete, oito, oito. Todas, todas. Amo todas. Todas. Eu amo teu repertório. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu sempre... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum, porque eu queria me resguardar como uma frosinha no campo. Pra você ter uma... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo, comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá bom. Ah, senta, senta. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não. Ela é um pouco infantil. Eu tenho essa carinha, mas sou rodada. Sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta aqui? É minha. É dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a Ere... Oi, eu sou a entidade de criança. Eu sou... Ai, ô tio belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente, que o carro da produção já tá aqui. Tá. Tá lá no pé do morro. Vamos, vamos, vamos. Vamos pro show. Vamos pro show. Vamos, vamos, vamos. Opa. Esse show é de bebê? Tem show do nenhum, não é, não é? Não, não é? É, tu tá completamente louco. Não, não é. Não é show, eu que tava cantando baixinho aqui, que tava assim... Baixo. Por que vocês estão gritando e desafinando? Desafinando? Quem é que tá gritando aqui, ô porra? Mãe! Não. Ai, eu me descontrolei. Ô graça! Ai, é vizinha. Eu vou ter que ir lá fora, eu vou resolver a situação, aí logo eu volto. Senta, 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 senta. Vai, gente. É... Ô graça! Graça! Para de gritar, porra. O que que tu quer? Fala logo, eu tô com pressa. Olha só, é que eu soube que o Belo tá lá na tua casa. Ai graça, eu quero tirar uma foto com ele, sou muito fã. Vai ficar querendo, tá? Você é uma favela inteira, vai querer tirar, ele não tem tempo. Não, 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 não. O que que houve? Tive uma ideia, vem cá. O que que tu acha da gente deixar a chubaquira com a Geralda em troca da foto? Que aí a gente vamos no show. Geralda, a foto que você quer é 3x4, 7x15 ou nude? Eu, hein? Por que que tu tá me tratando bem agora? Eu sempre se tratei bem. Bem mal, né graça? É porque a gente implica com quem a gente ama. Exatamente. Ah tá, então nesse caso eu sou tua alma gênia. Aham. Olha aqui, eu vou deixar a chubaquira contigo, aí você faz as fotos que você quiser, a quantidade que você quiser. O que você acha? Não aceito mesmo, não calo naquela menina, não cala a boca nem um minuto. Ah, então já tem muita coisa igual contigo, né? Ah não, graça, não quero, não aceito. Pode tirar teu cavalinho da chuva. Então vambora, mãe, deixa ela falar. Então vambora, deixa eu ficar aqui. Não, não, não. Graça, vem cá. Tá bom, eu fico com a chubaquira. Tá bom, fechado. Aí a gente vai arrumar um jeito de pegar ela, levar pra você sem o Belo ver. Vambora. Bate, confirma B. Belo, você me presta R$70,00 se você fizer assim. Belo, tudo faz. Eu queria conhecer a tua casa também. Para, para, Sá, você jogar pra cima do homem. Olha aqui, eu falei que eu ia fazer entrega, eu falei, né? Mamãe, é. Aqui, a Brite faz sala pro Belo, tá? Eu vou fazer. Belo, só um minutinho, eu já volto. Mas eu já volto aqui. Brite, faz sala pra ele, faz sala. Tá. Eu vou fazer... Eu vou fazer sala, cama e mesa e banho pra tu... Mãe, isso que aconteceu com essa criança? Ai, não sei como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai passar sem o Belo perceber, cara? A gente vai ter que passar e... Não sei, eu não sei. Mas eu não sei o que você pensa. Mas quer que a gente possa fazer um Sossega Leão? Um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso daqui feito uma caixa. A gente passa por ele cantando. Ele não vai perceber que ela tá chorando. Ele não vai perceber. Eu não vou ter esse medo. Mas sei lá, eu vou na tua. Eu vou na tua. Vamos, vamos. É isso. Vambora. Os seus beijos têm um gosto de amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Puxa outra! Tana! Tana, jura! 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 Que me ama! Tana! Cheia de mania! Toda dengoada! Menina bonita! Sabe que é gostosa! Eu fico sem saber o que fazer! Quero te beijar, você não quer! Não quer! É! A gente fez um pupurri de todas as suas músicas. Uhum! Gostou? Não! Não? Não gostou por quê? Até por quê? Essas músicas não tem nenhuma música minha aí. Vocês têm a mesma cara. Você, Alexandre Pires, ó. Igual! Igual! É verdade! Eu vou fazer a entrega. E daqui a pouco eu volto. Só um minutinho, seu Bela. A gente já... Passou a licença, senhorzinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá tranquilo aqui, tá tranquilo? Vem cá. Vem cá. Só por acaso, só pra eu saber. Aquilo ali era um carrinho de bebê com um bebê dentro? Era isso? Mel... Tua boca tem o mel... Que melhor sabor não há... Olha aqui. Olha o que eu faço, carimba. Tenta, tenta aqui, tenta aqui. Bota aqui. Larga o homem! Ai, vai! Eu tava quase conseguindo. Ai, iludida. Desculpa, ela avança mesmo. Mãe, não é possível. Mãe, tu tá me zoando. Claro que tu viu a reação dos pedreiros quando eu passei na em frente à obra. Eu vi. Eles voltaram a trabalhar na hora. Pelo amor de Deus. Aliás, as empresas tinham que contratar pra aumentar a produção. Filacinha, não faz isso com a menina. Tadinha, não faz isso. Tadinha dos homens. Quase que é do andame. Ah, me deixa, hein, mocia. Ai, pai. Não liga, não deixa. Deixa de ficar de que você inveja. Entendeu? Ô, Marraia. Que? Não me deu a benção? Hum... Benção. Benção. Se eu te abençoe no seu caminho. Tá. Se eu te abençoe no seu caminho. Amém. Ué. Que que é isso? Que são cartazes são esses daí. Tá sabendo não? Não, tô sabendo não. Tem uns gringos aí que vão fazer um filme aqui na comunidade que tão procurando aí a galera aí e pediram pra eu trabalhar com eles de motoboy. De motoboy? Ó, Marraia, tu tá mais pra caminhão boy. Mas fala sério, o que que tá falando cartazaria, Marraia? Vocês querem saber ou não querem saber? Vai ficar espalhado? Claro, não. Sério, sério. Sério, sério. Estou procurando uma atriz da comunidade. Mentira. Pra participar do filme gringo. Ih, Marraia. Que? Olha, numa dessas até eu participo. Ah, é. Vai fazer a ressurreição da múmia. Porra. Ô, Marraia, sério, agora o que que eu faço pra me inscrever? Caneta, porra. Ai, Cavara! Ó, pergunta idiota. Não aguento pergunta idiota. Pega a ficha de inscrição, se inscreve, entrega pro Frávio, ele me entrega, eu passo aqui, recolho e levo. Não era mais fácil, tá varado, isso aí, tio? Essa aqui, ó. Bota aí. Deixa eu ver. Traz aqui de volta. Eu vou dar uma... Pera aí, eu vou mandar pro meu assessor primeiro, ele vai dar uma analisada, depois ele entra em contato. Deixa quando tem assessor. Tu tem obsessor. Aqui, ó. Qualquer informação a mais, tu liga pro número que tá aí no cartaz. Tá dando pra ver? Tá. Ou... Meu Deus do céu, coisinha bonitinha do papai! Ó, papai vai torcer pra você, tá bom, filhinha? Eu também, também vou torcer pra você. Pra arrumar um emprego. Olha, mocinha. Tu tá um velho bobo. Dá pra porra, não deixa. Ah, eu, hein. Não, sabe perder? Bebeu o dia inteiro no meu barco. Eu bebo, eu bebo, eu bebo. Não me dá lucro. Olha aqui, mocinha. Eu bebo, eu bebo. Vou te explicar. Me explica, por favor. O que que tá acontecendo nessa história de filme? O que vocês tão falando? Eu vou te explicar, Maiko. Eu vou virar, meu amor, artista de cinema. Já tô até treinando, sabe o quê? A cruzada de perna da Sharon Stone aqui, ó. Gente, o que que é isso? Era isso. Era exatamente assim que eu devia ter feito na hora que eu fui te fazer. Mas não, quis virar o olhinho, quis virar o olhinho. Meninas, eu tô feito bala aqui no morro. Como assim? Perdida. Me dá um F5, me atualiza. Tá, vamos lá, vou te atualizar, vou te atualizar. Então, é o seguinte, tem um pessoal que eles tão selecionando uma atriz aqui da comunidade pra participar desse filme e eu vou fazer, Maiko. Gente, que absurdo. Eu também vou fazer esse filme, então. Pronto, fechou. Querida, não sei se tu entendeu o que eu falei no início da FARA que eu estou selecionando uma atriz. Querida, olha pra mim, você está diante de uma atriz. A tristeza da família. Olha só, eu não vou ficar aqui escutando baboseira de vocês, não. Eu vou andar pra fora que o ar aqui tá muito pesado. Eu tô sentindo que o meu talento tá incomodando. Não é só o talento, né? Ah, ou... Ah, vai mesmo. Tu não me responde não, hein, Brittany. Brittany, um. Brittany, dois. Frávio. Oi. Nossa, teu saroma é grosso. E só tem metade aqui, hein? Meu Deus! É sério. Serve pra mim uma dose aí. Peraí. Não, 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 Frábio. Não importa dose nenhuma, não. A Brittany não tem idade pra isso. Quer parar de idade, pai? Tu quer parar de idade? Então vamos parar de idade. Só não tem idade pra tomar cachaça. Vai pra dentro de casa, vai tomar uma canja, vai tomar uma... Opa! Bem, minha querida. Vem cá. Opa! Tudo bem? Olá. Olha só. Minha filhada, Janice. O que é essa, Janice? Horrorosa. Feia demais e esquisito. Um cão, essa garota. Um cão. Brittany, não faz isso com a menina. Que isso? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. A Janice veio pra fazer o teste pro filme. Quê? Aham. Eu sou atriz profissional. Já fiz teatro na igreja, já fiz teatro na escola e também já fiz figuração na TV. Querida, deixa eu só te perguntar uma coisa. Por acaso eu tenho cara de RH pra tu tá me apresentando teu currículo? Brittany, vem cá. Meu Deus do céu. Brittany, não faz isso com a menina. Faça, senhora, que tu não vai se inscrever em nada. Cartiqueira que tu não é da comunidade. Tu chegou aqui falando de novo com o assunto. Tu não é da comunidade. Não pode... Ih, o que é isso? Olha ali o cartaz. Não tem nada disso escrito ali, não. E eu não escutei nada disso. Tu não escutou. Cartiqueira que o Tom Forte fará não ia escutar. Olha, Geraldo, eu vou te chorar. Eu sairia de dentro que tava um inferno. Vim pra fora. Tá outro inferno. Ó, fica assim não. Que isso, meu irmão? Por que que tu fez isso, bro? Eu não quero confesar. Eu tô trabalhando. Tá tocando aí? O quê? A campainha. Ai meu Deus, a campainha. É o produtor. Ai meu Deus, é o seu produtor. Eu vou subir. Eu vou subir. Ai meu Deus, é o produtor. Corra! Eu vou fazer a pão ciduferão. Vai, vai. Fazer a pão ciduferão pra receber esse homem. Parou, parou. Bem naturalzinha. Tudo bom? Por favor, fica à vontade. É querer entrar, por favor. É, fica aqui ó. Boa! Boa! Meu nome é Plínio e eu sou o produtor do filme. Oi, Plínio. O produtor do filme. Que ótimo. A gente tava precisando mesmo de um reprodutor. Oi. Oi. Com licença, com licença. Olá, senhor produtor, eu sou Maíra. Muito bonita você, Maíra. Ai meu Deus, que bobagem. E não, e eu, é pior que eu sei, sabe? Eu só não faço nu, tá? Não se preocupe. Fique tranquila. E você deve ser a... British Pree e eu faço nu. Eu sou graça e eu faço nu frontal, se der certo eu vou pra horizontal. Tchau. Pessoal, eu sugiro que a gente grava esse vídeo lá fora, por conta da luz. É possível, Cláudia? É possível, Cláudia? Lá fora a luz é muito melhor e é perto do meu polo aquático, eu tenho resort. Ah, então, por favor, você me acompanha. Claro, por favor, venham. Venham todos, venham todos. Vamos lá. Vem, vem, por favor, Cabo Men. Cabo Men. Aí é por aqui, como você faz de ver aqui, ó. Todo esse polo cinematográfico, aqui várias produções já alugaram, né? Ah, né? Essa piscina aqui já foi o Mar Vermelho, né? Esse lugar é ótimo mesmo. Olha, você pode ver que a luz é bem melhor. Vamos filmar aqui mesmo. Na cena? Eu acho que ela podia ver... Não, 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 não. Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor, deixa que eu... Achei grosso. Não, não, mas eu curto. Sou produtor? Isso aí, ó. Olha só. Essa aqui, ó, é minha filhada, sabe? Janice. Ela veio também fazer teste pro filme, né, Zy? Tinha que fazer teste de gravidez, que piranha tinha de gravidade de barriga. Bem, é o seguinte, eu vou gravar primeiro com elas e depois gravamos com você, tudo bem? Tá. Michael? Não. Cala a boca. O que é isso? Você tá vestido de mulher? Gente, onde você tá vendo o Michael aqui, gente? Eu sou a Maíra. Maíra. Ah, Maíra. Ah, tá. Tudo que você queria, né? Que ótimo. Geralda, tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Celine Dion. É. Celine Dion? Maíra é o nome artista. Gente, por favor, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Ah, tá bom. Dá licença. Então... Não, não... Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não! Quero, eu não! Toma! Toma aí! Ficou ó, ela cortou o cabelo curtinho e fez batidinho na nuca. Ficou lindo. Eu já fiz, eu já fiz. O que é isso? Mas tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não, tá batidinho na nuca aqui embaixo. Ai, gente... Você me desculpa, mas você não vai poder participar. É a barra pra ele, é a barra pra ele. Bastante. Vem cá, bicho, eu te farei pra não fazer isso. Mas fica calmo que o teu papel vai estar reservado, o teu papel de trouxa. Ridícula! Cara, filha. Palhaço, cala porra. Seu produtor... Eu sou menina, tá? Não sou fake, não. Vou dar na cara dela, vou dar assim, ó. Bem, olha o seguinte, eu tô procurando alguém que nunca trabalhou como atriz. Então ela não vai poder não. Vai poder. Ela não vai poder não, porque quando ela chegou, que é a primeira cena dela, ela falou assim, eu sou atriz, eu fiz chat, eu fiz coisa... Ela não vai poder fazer. E é desclassificada. Isso é verdade? É. Mas isso não é bom. Desculpa, mas infelizmente você também não vai poder participar. Ai, toma! Ah, moço! Toma, babacas! Olha, sinceramente, eu tô tão azarada, cara, que eu vou botar uma película no rosto pra não quebrar minha cara. Ô, dona Graça, não é muita coisa pra senhora segurar não, hein? Não, já segurei coisa bem maior. Mas pensa besteira o dia inteiro, né? É, o dia inteiro eu penso besteira. De noite eu vou lá e faço. Ó, a senhora vai querer ajuda com as compras ou não vai? Não, não quero. Mas até que não seria mal você trabalhar pra mim, porque pega bem pra eu agora, uma mulher bem sucedida, ter um empregado. Me mostra uma coisa tua que faz seu sucesso, dona Graça. Quer ver aqui a chubacó na bochechuda? Quer? Não, não, não. Quer ver? Quer ver a vovó Mafalda aqui, porra? Não, muito obrigado, viu? Mas já que a senhora, assim, faz tanto sucesso, paga sua dívida aqui no bar, que por sinal, era hoje pra senhora fazer a promessa e pagar tudo isso, viu? É, só que eu fiz uma promessa pra Deus pra ele me deixar rico e ele não me deixou. Então você vai reclamar com ele, tá bom? Agora não se preocupa, porque hoje tem a visita do investidor que quer comprar uma franquia das minhas coisas de pedinte e eu vou poder ter dinheiro e vou pagar minha promessa. Quero só ver, hein? Quero só ver. Tá bom, o que você quer ver? Agora o negócio do emprego, ele tá de pé, tá bom? Eu posso te dar oportunidade, posso te dar outras coisas. E aí se você quiser também, você entra com o teu instrumento de trabalho, eu te dou a minha lojinha. Tô dispensando, viu? Muito obrigado. Tá, tá bom. Eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada, porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquias no ramo de IPG antes. Calma, calma. Oi? Meu Deus. O quê? Não, tem maluco pra tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida? Querido, é quase falida na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucesso. Propaganda enganosa é crime, mamãe. E outra coisa, a empresa não tem nem alvará. Eu não falo com o Álvaro. Quem? O Álvaro, eu briguei com ele. Alvará, mãe! É um documento que o governo emite pra te autorizar o funcionamento da tua empresa. O governo te cobra a porra toda, né? Eles querem cobrar documento pra te fazer as coisas. Engraçado que eles não te pedem um documento pra poder te roubar. E tá te roubando. Mas aí se cada senhora precisasse muito de um alvará... Ah, eu quero um alvará! Com o que eu vou conseguir? Eu posso conseguir um pra senhora. Na internet, falso, mas eu consigo. Tu não vale nada, né? Graças a Deus. Faz. Faz pra uma mãe. Faz pra uma mãe. Ô, mãe! Agora me tira uma dúvida. Que é a etiqueta que precisa de uma empregada. Porque eu quero impressionar esse homem, né? Eu quero fazer ele achar que eu sou uma mulher importante, rica. Na favela? Ô, mãe! Eu vou te ajudar. Eu conheço uma menina que chegou aí na comunidade, mas tá precisando de trabalho? Quem sabe tu pode ajudar ela, não é não? Ah, tem que ter dois requisitos. Velha e feia. Tá com ciúme do maridão? Casado há 20 anos? Eu tô com ciúme desse homem, nada. Tô com ciúme é do Frávio. Quê? Por que tem o Frávio? Tu não tem nada com o Frávio? É claro que eu tenho. Mãe, tu tem o que com o Frávio? Pesão. Vou ligar pra ela aqui. Faz silêncio. Liga aí, tá tranquilo. Tem que dar esse vestido. Ô, Jô. Beleza, então. Arrumei um trampo pra tu aqui em casa. Dá pra tu passar aqui? O que ela falou, o que ela falou. É, peraí. Beleza. Tá bom, beijão. O que ela falou? Vai vir, vai vir. Vamos fazer uma faxina nessa casa. Vamos lá, junta aí. Junta aí, ô porra. Vai juntar o... Para de comer, é por isso que engorda, porra. Você vai fazer faxina na casa, hein? Eu vou lá pegar os petiscos lá no bar. Piu, piu, piu. Se eu virar as costas e começar a debochezinho, eu vou sair rebocando. Chata pra caralho, mano. Eu não quero saber de putaria na minha piscina, não, hein? Oi, Fra. Tudo bom, Fra? Eu queria só saber um negócio. Será que tem alguma coisa boa no bar além de você? Será que tem alguma coisa assim, a coisa mais fina que tu tem? A coisa mais fina que a gente tem aqui, dona Gracia, é o salame mesmo. Nossa, de onde eu tô vendo, não parece nada fina. Eu não sei se é o ângulo, né? Vai querer ou não vai querer? Qual? Esse aqui, né? Tá bom. Opa! Tudo bem? Como é que vai? Vem cá. Tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Vai ajudar tua mãe, ô palhaço! Oi, Jo, tudo bom? Oi, Jo. Essa daí é a menina que eu te falei um, candidata ao trampo aí. Ah, é? Tá demitida. O que é isso? O que é isso? Pode ir, não passou na entrevista. Mas que entrevista? Ela nem falou nada, dona Gracia? Claro, é figurante, não pode falar. É agora. Eu acho que ele é homem. Eu acho que ele é homem. Isso aqui tudo é uma construção, né, gente? É, uma construção. Tá aqui, pronto. Bom, então a senhora falou que ia me mostrar o vará com o balanço, por favor. Aqui, o vará. Não. E o balanço? É difícil. A senhora vai me desculpar, dona Graça, sim. A senhora realmente é uma pessoa muito, muito, muito divertida, muito engraçada. Obrigada. Mas eu ouso dizer que a senhora é praticamente um cara de pau, tá? Tá. Porque eu peço pra senhora o maior varal balança, a senhora balança o varal, tá? E tenha cara de pau de olhar pra mim com essa cara. Então, eu quero dizer que se eu fosse uma pessoa menos elegante, eu mandaria a senhora merda. E se eu não fosse uma pessoa que também fosse muito elegante, eu mandaria tomar no meio do... Não! Gente! Eu não mandei, porra! Eu mandaria participar do passado. Tá. Dona Duda, desculpa, minha mãe é muito da comédia. Tá tudo bem. Divertida. A nossa empresa tem uma coisa do lucro que, assim, super dá certo. É verdade. Sério. E a gente não tem problema nenhum com dívida. É bom ter dívida. É, não tem, não. Bom, gente... Dona Graça. Oi. Desculpa falar aí, mas a senhora vai precisar pagar a sua dívida hoje. Dá pra segurar isso. Tá de sacanagem, irmão! Tanta hora de episódio pra falar isso! É uma babaca! Ah, eu tô vendo que a senhora não deve nada mesmo. Olha, a senhora é um papelão, sabe? Me fez de palhaça. Até mais! Ah, gente, para! Me liga! Oi, gente! Ah, vai! Me liga! Ele é muito estranho, que porra! Ah, quer que porra também? Decidiu uma coisa da vida, tá bom? Mãe, o que você decidiu, mãe? Eu decidi uma coisa pra esse ano. Mas o que foi que decidiu? Porque eu vou deixar tudo pro ano que vem. Tu também é um babaca, né, ô, Flávio? Atrapalhou nosso negócio, brother? Atrapalhou, Flávio, mas se você quiser pode repor outro negócio. Quer uma dica? Então, olha só, gente, desculpa, eu não queria atrapalhar o negócio de vocês, não. Mas pra compensar o prejuízo, eu vou deixar o salame enfiado, viu? Enfiado? Enfiado? Ah, não, calma! Enfiado? Na moral! Na moral, enfiado! Eu vou querer! Eu vou querer! Olha lá, olha lá! Eu tô meio um susto com a entrada. Pô, achei que ia me dar ansia de vômito! Para, Marraia! A gente, para! Para que você fale assada! Se na vida você tem o salame, pode ser o embutido, porque também pode ser salsicha ou salsichinha. Porque se não é salsicha, é isso o quê? É isso a carne. Se não é isso a carne, é o tesão. Matei, versículo 7. Vamos! Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer o salame! Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Senta! 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 Olha, olha! Eu estou puta da vida! Porque hoje eu tava indo no banco, parou que ele começou a pintar aquela porta lá da roleta. Aí eu não tava com o celular, não tava com o cinto, não tava com uma chave. E era o quê? Meu piercing íntimo. Ai, prego! Não, tô sacanado, não era isso não. Na verdade, que era o prego que eu coloquei na sandália. É coisa de pobre, quem é pobre sabe. Não basta ser pobre, né mãe? Tem que coçar a palma da mão pra ver se atrai dinheiro. Ai, Márcio, que horror! Pelo menos eu tô coçando a palma da mão, pior você que tá coçando o olho do... Mãe! Ai, mãe! Olha, eu sou a bacharia! Brite, deixa, Brite! Hoje nada vai abalar a minha autoestima. Eu conheci um cara, tá? Muito rico, da Zona Sul, vai mudar a minha vida. Olha, um verdadeiro príncipe encantado. E o príncipe sabe que a pebreia já deu pro reino todo? Credo! Nossa, bastou você chegar em casa que já arma o maior climão, né mãe? Tá pensando, tá falando com as tuas amiguinhas, porra? Pro reino todo, ó... Maí com um! Maí com dois! Tô puta três! Tô puta quatro! Bahia. Eu pego pra tu! Meu enteado querido! Desce mais um aqui pro boa, vai. Tu emendou que tá bebendo até agora, né macy? Tu vai pra casa. Pai, é verdade, pai. Você tem que ter responsabilidade com alguma coisa, um compromisso com alguma coisa. Tu acha que isso aqui tem compromisso com alguma coisa? Só pra encher a cara, brother. Ah, é, mas no dia do nosso casamento que ele podia não ter compromisso, ele teve. Tava lá na porta do altar. Bebão, 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 porra. Ei. O que que tu tá fazendo no teste no bar do Canário? Agora que eu me liguei. O Canário me chamou pra vir aqui ajudar, anunciar uns produtos novos, fazer uns dingos. Tu quer ouvir? Fiz um de uma maneira. Quero ver. Vem comer o angu, por favor. A baiana, meu amor. Tem os miúdos da galinha E eu vou babar Em você. Até pra vender angu, a baiana, ela canta música de sapatão. Preconceituosa, porra. Chega de ser preconceituosa, que ela canta bem. Na hora que ela cantou, chegou a arrepiar minha Chewbacca. Ah, tá porra. Nossa, que ruim. É ruim mesmo, tá? E eu não sei... Agora, Marraia, eu tô te defendendo, mas tô puta contigo, hein? Porque quando for aqui pra trabalhar no nosso bar, faz corpo mole. Gracinha, quero só falar uma coisa pra você. Meu Deus, meu amor. Só que gostosa. Impressionante, né? A gente falou de corpo mole e o mocinho se manifesta. Aí, bora, reage. Quero ver você reagindo. Vou reagir, ela não me conhece. Como é que eu faço? Ela não me conhece. Opa! Epa! Opa! Vai reagir, sim. Vai na piscina, hein? Cuidado com a piscina, porra. Vai reagir. Você já fez até novela pro bingolinho dele funcionar. Não funciona, porra. Pera, Mêncio. Não funciona por nada. Tá parecendo aquela charinha do Whatsapp que... Para, mãe! Gracinha, o que que é? A casa da gente tá cheia de cupim. Eles estão comendo a casa toda. Já não bastasse, o governo comeu o dinheiro. Agora o cupim quer comer também. Vamo lá, pra dentro. Porra! Vamo lá, pra dentro. Vamo lá, pra dentro. Ah, o que que é isso? Só consegui salvar isso. A gente tá gastando por conta, já? Isso não é da sua conta, né, mami? Por que que eu viro tua cara pra ver isso? Querido, já chegou o meu ensoval? Olha aqui, você quer que eu vire tua cara? Tu não me ignora, não, Maicon? Pera, Maicon. Que violência é essa? Tava até pensando em te dar um dinheirinho. Não vou dar mais, não. Ah, Maicon... Tu sabe que hoje, tarde de manhã, pensando... Falei, nossa, qual o filho que eu acho que mais me respeita? Maicon. É verdade. É verdade. Vamo guardar isso, tá? O que que ele vai te dar de presente? Então, ele vai me dar a cama, a cabeceira, a penteadeira, sabe tudo. Maicon, então me dá tua cama velha. Não, não, não pode. Não pode. O cupim também comeu. Claro, vó, chegou na cama do Maicon, ninguém sai sem comer uma coisinha. Ó, vou pegar umas coisinhas minhas lá que eu vou tomar um banho no serviço, valeu? Vai tomar banho. Vai tomar banho no serviço que não vai gastar água daqui, não, porra. Eu já falei que eu vou tomar banho lá? Então, tu não me responde, não, Maicon. Eu já falei que eu vou tomar banho lá? Ai, sapatão responde forte. Olha aqui, desculpa eu voltar nesse assunto, mas vou ter que confiscar tua cama, tá? Que que é isso, mãe, não? Você não vai ter coragem de fazer isso? Ô, mãe, o insoval é meu, mãe. Maicon, a mamãe sempre tem razão, não esquece de se abusar. Eu odeio vocês. Vai continuar odiando? Você sabe que eu tô na fila do INSSAPS pra fazer foi bariátrica? Por quê? Porque eu estou engordando de aborrecimento. Eu pensei que engordasse por causa da comida. E eu pensei que tua bunda ficasse vermelha por causa da porrada. Para, Maicon, para. Não vem com isso. Para, para. Ele quer apoiar o porra. Ele quer apoiar o porra. Sai da minha frente, porra. Ai, meu Deus do céu. Cadê as coisas? Olha aí, cara. Eu vou tomar um açúcar que eu tô nervosa, sabe? Sério. Olha aqui o meu armário. Olha o que tá acontecendo, meu Deus do céu. Esperada, ainda bem que esse armário eu comprei no cartão da Alzira, que aí eu não preciso pagar. Pelo amor de Deus, gente, tô fazendo com a minha fita, meu Deus, desculpem, vai acabar. E você bebeu tudo, né, mocinha? Bebeu o querosene, tu bebeu a porra toda, pelo amor de Deus. Bebeu o querosene, bebeu o querosene. E aí, notícia do BOF, Maicon? Não, mãe, olha só, vou te falar, o Júlio César, ele tem um coração de ouro. Por quê? Ele falou que ele vai entregar todos os móveis pra mim, mas ele não quer mais olhar na minha cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, que tristeza, viu? Ai, eu malas... Que pena que tu não vai ganhar marmesada, né? Caraca, eu tô de saco cheio, brother. O que é que hoje? Me demiti. Me demiti, cabocano. Respeito. O maluco veio e falou que quer cantar no meu microfone. Eu falei, o quê? É isso? Que delícia. Surpresa. Júlio César. Meu Deus do céu. Ai, Júlio. Meu amor. Meu amor. Ai. Que isso? Ai, obrigada. Todo ferrado. Quem é que é essa? Essa aqui é a Júlio César, é meu nome. Eu tinha decidido não voltar mais aqui, mas aí a minha cunhadinha, a Britney, me convenceu a mudar de ideia. Ela é ótima nisso, sabia? Às vezes eu tô me achando feia, eu olho pra ela e mudo de ideia na hora. Graças a Deus. Ainda bem que você voltou, agora tá tudo completo e não me falta mais nada. Mas falta um enxoval, tá? Mas? O Maico vai querer os móveis? Pra quê? Se eu acabei de trazer o pé de mesa dele que ele gosta? Para, Britney. Eu estava me sentindo um liço, poxa. Agora é mole, né, Maico? Vocês são muita gostinha. Que você resolve a vida de vocês e a minha vida. Como é que eu resolvo? Mãe, não sei. Ah, mãe, ó. Vem aqui essa hora, gente. Olha só, tipo um maluco que me assediou. Meu Deus do céu. Não agitado já. Meu Deus do céu. Esse daqui é o exterminador do cupim, ó. Eu vou lá dentro, tá? Com licença. Graça. Eu vou mostrar pra ele o foco do cupim. Ai... Ó, tá certo, tá melhor. Eu queria ser um cupim agora. . Mãe, a mãe pegou meu anel que brilha. Aquele que tu quer o anel que brilha da tua irmã, se teu anel já é um pisca-pisca. Ai, mãe, só queria aumentar minha coleção, coroa. Tá me chamando de coroa? Eu não quero mais confusão nessa porra dessa piscina, que agora toda hora confusão, aí os vizinhos estão arrumando motivo pra falar que a gente pôs uma piscina pra porra de confusão, hein? E pra que botar uma piscina na porra de um lugar onde os vizinhos são uma porra de gente chata? Tu tira essa porra da tua boca, hein? Tu tá incomodado, é o incomodado que se muda. Por mim, eu já teria ido embora desse lugar, tá? Inclusive, a Kelsey, que é minha amiga corretora, ela meteu o pé pra Portugal, amor, e tá se dando super bem. Claro, você e suas amigas sempre em qualquer lugar estão dando bem. É. Portugal já deve estar com a lotação esgotada, né, Dior? Jura? Não, 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 não. Está uma bicha muito equivocada. Porque Portugal ainda tem lugar pra receber muita gente. Tem, querida. Ai, não conta que a gente vai jogar areia nos meus pronos. Eu vou contar. A sorte veio até a Brit, veio ressabiada. Mas acabou sorrindo pra ela. Sorrindo pra ela ou rindo dela? Acho de uma graça, Sarah. Olha aqui, minha querida, pro teu governo eu fui convidada pra trabalhar com uma família lá em Portugal. Eu acho que assim, você não consegue nem chegar na Europa, sabe por quê? Vai ficar travada. Aonde, Michael? No raio-x? No raio-x? Olha pra mim. Eita porra. Vou trabalhar em Portugal. O Brasil não suportou não, é? Não, ela vai. Ela vai pra Portugal. Arranjou um emprego. Não é um milagre? Não, não. Milagre é que você arrumasse o marido. Mãe, eu li na internet que feiura agora na Europa tá dando ordem de prisão. O quê? Vai te mandar de volta, presa. Mas a Brit já tá acostumada com grade. Você também, né, mana? Pra grelhar a galinha precisa da grade. Cadê a grade? Caralho! Traz uma grade! Traz a grade! Para! 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 Vamos, parou? Eu, hein? Quem não queria ir pra Portugal? Eu não queria. Eu não gosto de viajar de avião. Ai, querida! Mas então aprende a nadar. Porque uma galinha que se preza, aprende a nadar pra dar pros patos. Caralho! 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 Ele é sensível, Sarajan! Caralho! 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 O CNPF é... Jota! Não, CPF. 087... 714... 14 de toalha... 70. Uma agência, da agência, a conta... Agência 9777. E a conta? A conta 7777777. Nome? O nome todo? O nome dela é Maria das Graças Xuxa Meneghel. Ah... Ah... Tá tranquilo. Agora... Fechou então, fechou. Tô contratada! Tô contratada! Ai, graças a Deus. É... Chupa que é de cacetinho. Que que é isso? Cacetinho é paura em Portugal. Ah... Nossa, que eu já levei de cacetinho na vida. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, ela fica emocionada, é isso. Não, mamãe, não, não, mamãe, não, não. Olha pra mim. Esse emprego caiu do céu, sabe? Oh, meu Deus. Ai, filho, mora. Não, mamãe. Oi, fala, fala. Não fica assim. Nas férias de Brit, ela vem aqui e visita a gente. Não, 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 não. Não, tô triste, na verdade, porque nas minhas férias, eu vou ter que estar aqui. Ai, meu Deus. Ai, filha. Ai... Brit, eu posso saber qual é a língua que você vai falar em Portugal? Ingrês. Ignorante. Quem quer dizer qual é a língua que você vai falar em Portugal? Português. Ô, Brit, tá bom. É, mas se pedirem pra você dar uma cambalhota... Tá maluca? Essa menina já é fé assim, cambalhota, pra achar que ela tá possuída. Claro que eu tô cambalhota, eu compro pra me dar uma cambalhota. Que isso é isso? Cambalhota, lá em Portugal, é, ó. Umazinha. Eita. Você não sabia? Ô, mãe, olha o que a senhora tá parando. Por quê? Eu tô ouvindo. Nossa, eu canto te pedir pro Moacir dar uma cambalhota, mas ele sempre para de cabeça pra baixo. Ô, Brit, e se disserem que você tá furando a bicha? Eu nego até a morte, eu gosto da bicha, eu não vou fazer isso com as bichas. Que amor, não. Bicha é fila, todo mundo sabe disso, Brit. Ai, meu Deus, mãe. Todo mundo sabe disso, menos eu. Eu não sei essas coisas. Como é que eu vou pra Portugal se eu não sei o que eu vou falar? Olha, Brie, é melhor você não falar nada. É um vexame a menos na viagem, né? Ai, meu Deus! Não faz caturro mais nada, ó. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai! Você merece. Você merece. Merece. Olha essa. Maravilhoso. Essa bicha tá descontrolada. Essa bicha tá sem controle. Olha aqui, ó. Cadê o controle? Agora tu ri? Tu ri quando a minha mão viajar na tua bunda? Para, mãe. Olha aqui, gente. Tá decidido, tá? Eu vou contratar um professor. Deixa comigo que eu tenho um amigo, português, raiz, vasco, meu amigão. Vou falar com ele. Não, amigo tem apresidiário, já basta um. Que preconceito é esse, mamãe? O cara já vacilou, mas agora já se regenerou. Cara, minha Chewbacca que não toma jeito, sabia? Porque ela vacila pra cacete, mas não se regenera. Vacila, mãe. Meu Deus! Essa surra me deu uma fome. Está na hora de matar a fome. Vamos comer, cambada! Mãe, o que que é isso? Isso daí é o que eu sempre faço, escondidinho de carne. Nossa! Nossa, você fez tão bem o escondidinho que a carne até desapareceu. Não tem nada. Ô, mãe. Oi. Eu gostei. Tá gostoso o verso. Tá gostoso? Então come pra mamãe ver. Eu comi. Ela é a mais saudável. Tadinha. Ô, mãe, você não vai comer? Não, eu tô de detox. Tô só na dieta do líquido hoje. Não vou poder não. Hum, que cheirinho é esse? É comida? Eu não sei se dá pra chamar de comida. Mas pra encher tua barriga dá. Ah, show de bola. Eu também dou pra cacete, mas não quero mais ninguém mais encher na minha barriga. Não, não, não. Botei até Gil de crório. Show de bola. Botou Gil? De crório. Como é que é isso, mãe? Gente, pegar uma pastilhinha daquela e colocar dentro. Mãe, que perigo. Que perigo. Funcionou. Deu uma espumada assim, ó. Nossa, isso é com a língua toda cortada. Blit, conseguiu tirar o passaporte ou queimou alguma máquina? Opa, como tu sabe os gajo. Olha que queimei três fotos para conseguir uma. Tá gostando do meu sotaque? Nossa, que maravilhosa. Eu tava falando muito português, né? Aprendeu no ônibus, né? Agora eu vou lá dentro que eu tenho muito quanto pra agitar da viagem. Não vai, arruma tudo. Arruma todas essas coisas. Se vir a minha irmã vai viajar, Jussara. Ai, Jesus. Tá perdido? Estou a trepar paredes. A trepar paredes, credo. Como você é rápido. Estou a trepar paredes. Quer dizer, estou desesperado. Ah, então eu vivo trepando paredes. Porque... Nossa. Faz favor, faz favor. Claro, deixa eu ver. Bloco do canário. Ai, você sabe o quê? Queimei... Vamos sentar ali pra gente se conhecer um pouco melhor? Vamos. Por favor, me acompanhe. Você bebe? Come? Faz sexo a três? Você é português de Portugal? Ora, como adivinhaste? Pelo tamanho da sardinha. Aqui, mãe, eu consegui tirar. Porra! Facete! Nossa, eu não sabia que quando eu imprimia piorava, não. O que foi? Tu não gostou? Não, não gostou. Achei muito grande. Acho que podia ser mais escuro, assim, mais de longe, sabe? Ah, mãe, mas aí não ia servir pro passaporte. Tá, tá, tá. Aconteceu um negócio muito estranho. O que que eu... Tu acredita que eu tava atirando o passaporte? Aham. Tava conversando com um cara, que era uma conversinha em mim e tal. Quando eu olhei por lado, quem tava passando? Sara Jane. Não entendi nada. Eu? Eu tava na depiladora. Mas tu foi depilar o quê? Ué. O que que eu fui depilar, mãe? A tua área tão usada que não cresce mais feia, mãe. Que bolsaça que me faz aqui? Me dá bolsa. Minha bolsa é minha. Solta. Que privacidade nada. A bolsa do meu filho é minha. Eu e saio daqui direto é minha. Eu abri as todos de vocês pequeno pra ver se roubava lápis. E no final, o lápis que a gente tinha roubado era esse aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é essa aqui? Parece a Sara Jane. Parece ela. É ela. A cara dela, a mesma cara. O que que tu fez isso? Abre teu olho. Fala. Isso aqui é um passaporte e eu fiz porque, sei lá, de repente aparece uma oportunidade e eu já tô esperando. Abre teu olho, hein, Sara. Ô... Sara... Deixa eu bater um pó pro cara aqui rapidinho. Quanto que foi teu passaporte? Só pra saber se o homem deu volta. Então, na realidade, meu passaporte foi de graça. Por quê? Porque eu tive que dar lá, assim, uma atenção especial pro despachante, né? Que era um menino lindo. Não sei se você viu. Tava de camisetinha, um cabelinho assim meio... Me deu um morinho, me deu um morinho. Me deu um morinho. Me deu um morinho. Cheiro viabilo. É impressionante, né, Sara? Galinha boa faz o pinto crescer, né? Graças a Deus, né, mãe? Mas o menino... Ótimo, focinho. Ô, Sara, uma boa. Tu vacina comigo. Por quê? O que é que tu não falou que eu também dá água? Só bastava saber se o que eu ia querer, né, filho? O que é que ele não ia querer? Dá uma olhada no espelho, vai. A manjada na tua caroça. Falei de banheiro, até me dá vontade que eu vou fazer um negócio que ninguém pode fazer por mim. O quê, mãe? Urina. O que é que tu mostra no forninho? Forninho? Oi! Nossa, muito prazer. Encantado. Obrigada. Estás muito gira. Ele tá te dando um piroco, Sara. Estou certo? Certíssimo. Uma pirocavinha. É uma pirocavinha? Você tá me dando piroco. É, piroco é cantada, paquera, essas coisas. É. Você deve ser o professor. Ora, pois, sou eu mesmo. Prazer, Sara Jane. Prazer. Eu vou te mostrar o caminho certo. Vem, me segue. Stop! Ai! Obrigada. Obrigada. Vem, me segue. Fique à vontade. Com licença. Oi, gente! Esse aqui é o professor da Brit. Fique à vontade. Com licença. Nossa. Nossa, tudo bom? Como vai? Fique à vontade. Pode entrar. Obrigado. Eu fiz uma brincadeira fora de hora. Nada a ver. Nada a ver. Essa daqui é a Brit, tá? Ela é um pouco feia porque ela foi feita à expressa. Quem vai ter a lição? A lição que vai ter vai ser a Brit, né? Mas com um professor desse a gente fica querendo aprender tudo. Bom, então vamos ao básico. Vamos ao básico. Vamos ao básico. Vocês querem anotar? Eu quero. Eu vou anotar. Eu só precisava de uma caneta. Tu tem ponta grossa? Vocês vão anotar no telemóvel? Aí já falou de telemóvel, já ficou complicado pra mim. Acho que eu não vou acompanhar. É melhor tu não acompanhar mesmo, porque ele vai achar que é assombração. Não, não, telemóvel, esse aparelhinho aqui. Ah, celular. É pra celular. Celular igual telemóvel. Exatamente. Por favor, então vamos começar pelas palavras que nos confundem. Como camiseta. Camiseta. Camiseta e camisola. É camisola, camiseta. Calcinha, calcinha. 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 Cueca. Eu tenho até uma coisa pra falar, porque assim, então a calcinha do Moacir, do meu marido, a calcinha dele é um caixão, né? Por quê? Porque tá sempre guardando morto. Só pra deixar crácido. Vamos fazer uma pausinha pra fazer um lanchinho? Ah, mas o que temos? O que temos? É punhetas. Quem é isso? Pelo amor de Deus, Michael. Não conhecem punhetas. Conheceu, conheço. Eu não sabia que oferecia. Não só se oferece como uma punhetinha, não se nega ninguém. É. Eu também. O que é isso? Uma punheta? Claro. E as passagens? Já compraste? Nossa, do nada. Que preocupação. Eu não compraste. Eu não compraste. Eu não compraste. Nem eu compraste. Não, ninguém compraste. Agora, que cuidadoso você, hein? Um querido. Deixa comigo. Deixa comigo. Que eu tenho um amigo que trabalha numa agência e ele pode vender. Ele compra pela metade do preço oficial. Mas olha só, eu posso te dar o dinheiro. Mas você quer só o dinheiro que eu te dou? Se me deres o dinheiro, eu posso ir à Guarinha mesmo. Tá. Vai lá, vai lá, Guarinha. Quando tu voltar, a gente pode nadar nu na piscina. Está bem! Não, vai ter crora. Não pega bactéria. Não tem bichura nenhuma. Então, mais tarde, mais tarde eu volto. Tá bom, volto então mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Vai. Uma punhetinha. Uma punhetinha. Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no tal vez? Vai lá, papai Brice. Deixa eu passar aqui. Como é que falar contigo? Poxa! Poxa filha, a mamãe quer se despedir de tu, né filha? Poxa! Ai, mamãe, eu assisti tanta falta sua, sabia? Gente, quer alguém mais aí e vai querer a asinha pra levar? Ah, mãe, eu quero. Adoro uma asinha de frango assado. Ah, eu gosto de frango assado, 69 de ladinho a gente gosta. Ô mãe, olha só, se sobrar eu vou levar. Porque a gente quer ir lá em Portugal quando bater aquela saudade, eu tenho essa asinha pra recordar, pra ficar triste. Você vai levar asinha de frango pra Portugal? Pra relembrar o quê, Brice? Da nossa pobreza, né? Não, pra relembrar de tu, Sarajana. Asinha de Guarinha eu lembro de tu. Demorando. Vai mesmo. Vai logo. Ô, mano. Vai lá, fala com ele. Que dor, né? É dor da saudade, eu sei. Não, não. É dor de ver que você tá se dando bem na vida e eu... Ah, vai te cantar, mãe. Brice. 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 É hora de dizer adeus. Dizer adeus. Ai, eu vou ficar com tanta saudade. Ai, meu filho, vai. Ai, vambora, Vasco. Fica calma, mãe. Vai com Deus, que Deus acompanha cada caminho teu. Pronto. Um be Tchau, tchau.